E aí Arthur, beleza parceiro? Tudo na paz? Fiquei sabendo aí que você foi no Mineirão aí pela primeira vez Vi um vídeo seu emocionado aí, obrigado pelo carinho, pela visita lá, nos apoiando lá no Mineirão Que possa ser a primeira de muitas lá, valeu, um abraço aí, Deus te abençoe Obrigado pelo carinho, pela torcida sempre aí pelo nosso Cruzeirão, um abração aí